Olá, estamos juntos, começando o ano, tomara seja muito melhor do que aquilo que nós vivemos no ano que terminou. Tomara você tenha passado um ótimo Natal, uma virada de ano confortável, enfim, com todas aquelas precauções que a gente tem recomendado, todo mundo tem recomendado há tanto tempo isso, vamos evitar aglomerações, porque ainda e como estamos temendo esse vírus cruel. Tomara 2021 seja ótimo para você, continue ao nosso lado, ao lado da Jovem Pan, você que assiste toda a nossa programação esportiva, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, você assiste sempre toda a programação esportiva da Jovem Pan, nós vamos atingir muito rapidamente, em 2021, é a nossa torcida, 3 milhões de inscritos graças a você, e não esqueça, baixe o aplicativo Panflix, com todo o conteúdo do grupo Jovem Pan. Esporte, entretenimento, jornalismo, está tudo lá, é rapidíssimo, obrigado também a você que nos acompanha pela nossa AM620, por todas as nossas plataformas, e eu repito, e as nossas afiliadas que estão conosco o tempo todo, eu repito, não esqueça, se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esporte. E nesse primeiro programa do ano, nós vamos falar sobre muita coisa, expectativas, para este novo ano, ano que está começando, você já está vendo bonitões na tela aí, o nosso Mauro Betting, que sobreviveu às últimas horas, ele, não, jamais eu falo ali, é que foi um devasso, mas mesmo sozinho, ele não parou, parecia aquela resistência carnavalesca que existia no passado, horas e horas e horas e horas torcendo, gritando, sozinho é verdade, sozinho não, com a família bem próxima, mas para que o ano seja melhor, e isso eu quero incorporar o desejo do nosso Mauro Betting. O nosso José Manuel de Barros, um abração, José, bom ano para você, saúde para todo mundo. Para todos nós, precisamos muito, teremos um ano melhor, com certeza. Se Deus quiser. E o nosso Vampeta, que promete que, pelo menos em 2021, o Ninho vai ferver, porque, pelas últimas informações, ele está em um grande silêncio, nos últimos tempos. Agora é coisa tândrica, não precisa... A pandemia parou até o Ninho. O Ninho agora disse que foi até coisa tândrica, viu? Isso é uma loucura isso tudo. Então, vamos começar. Nós vamos ter agora a fase importante, né Mauro, da Libertadores, que está quase começando, no dia 5, né? Dia 5. Agora, dia 5, o Palmeiras enfrenta o Racing. Palmeiras no dia 5 e o Santos no dia 6. Ah, o River, perdão, perdão, perdão. O Palmeiras enfrenta o River no dia 6, não, dia 5. Dia 5 é uma terça-feira. Dia 6 vai jogar o Santos. Mas, então, e depois, no dia 12, não, Palmeiras? Dia 12. A volta é dia 12. Tem o jogo de volta. Então, o Palmeiras que caminhou bem com o Abel Ferreira nas competições que participa. Mauro, a expectativa para 2021, claro que o público não vai voltar também agora, vai esperar um pouco mais, mas a sua expectativa com relação ao Palmeiras, qual é? Levando ele aí, primeiro, ótimo ano para todos. Graças a Deus, acabou 2020, mas também não é porque acabou que já está tudo bom, ainda tem muita coisa. Parece o futebol, acabou, mas não acabou. Muito bem colocado, Zé Manoel. Acabou, mas não acabou ainda. Está bom, mas está ruim. Está ruim, está bom. Assim, no caso do Palmeiras, pegando ainda o rabicho do que foi o 2020 palmeirense. Campeão paulista, que não ganhava desde 2008, legal, chegou a ter 20 jogos de invencibilidade, ótimo. Foi durante um período o time de melhor desempenho defensivo em casa, mas mesmo o campeão paulista não convencia. Aliás, foi o pior paulistão de todos os tempos, né? E não é só por demérito do Palmeiras. O São Paulo, que estava embalado, teve a parada e depois voltou, perdeu bisunhamente por Mirassol. O Corinthians, na última rodada, tinha chance de rebaixamento e desclassificação. Classificou, foi chegando, eliminou o melhor time, que era o Red Bull Bragantino, com um frangasso do Júlio César, que acabou levando aquilo e tal. E o Corinthians, na última bola, ainda conseguiu o pênalti do Jô e quase ganhou o Tetra, um Tetra que não se tinha em São Paulo desde 1919 com o paulistano. Isso seria a maior aberração futebolística da história, não pelo Corinthians, mas pelo time horroroso do Thiago Nunes. E o Palmeiras quase que perde, mas acabou até sendo mais emocionante. O belo pênalti do Patrick de Paula, ok. Mas não estava legal, já se sabia. E foi degringolando. O Palmeiras não sabia nem como conseguiu ficar 20 jogos sem perder. Quando perdeu, se perdeu. Saiu o Wanderlei, que eu acho que não tinha mais jeito. O Cebola começou a fazer um trabalho muito legal. E o Abel Ferreira, que nem era escolha prioritária, fez um trabalho muito acima da expectativa dele, da direção do Palmeiras, da torcida, da corneta, da gente também. E fez um final de ano, chegando até agora, muito bem. Ah, mas o Palmeiras não pegou ninguém. Também não pegou ninguém na Bebeto. O Corinthians não chegou. O Independiente também não chegou. Outros times aí deu sorte no chaveamento, mas meteu 8x1 no agregado no Delfins e 5x1, né? Não, 4x1 no Libertar. Então assim, no agregado. E foi chegando. Outros não chegaram. O Flamengo, que era muito mais favorito, não chegou. O São Paulo caiu pelo caminho. Então assim... Com a competição que se apresenta, você tem que ir jogando. Você tem que ir jogando. O Palmeiras não quer a gente ir. Vai querer pegar o Barcelona, vai pegar o Real Madrid. Não quer o Barcelona do Messi. Você sabe que eu até prefiro. É obrigado aos caras que elas se explicavam. Tem que fazer. E foi bem. E de novo, foi a terceira vez que o Palmeiras foi a melhor campanha na fase de grupos. Palmeiras, que na história da Libertadores, junto com o Grêmio, é o time que mais venceu jogos. É o time que mais venceu como visitante entre os brasileiros. O time que mais fez gols, faz uma grande campanha, o único invicto de 2020. Então o mérito tem, né? Então assim, chega contra o River, que para mim ainda é favorito o River. O grande trabalho da América dessa década que passou. O Gajardo desde 14. Tem um modelo de clube com o professor Grossi. Ok. O River ainda é favorito. Mas, Wanderlei, o Palmeiras está melhor do que imaginava. E pode sonhar, sim, repetir a facinha de 99 e passar pelo River. Pode. Por que não? Vamp, você estava dizendo... Eu ia passar para o Zé Manuel, mas o Vamp... Defendeu o Palmeiras. Obrigado, Vamp. É que ele virou de ontem para hoje, não dormiu e está apilhado. Não, está ligadão. Está ligado. Está ligadão. Mas, e aí, Vamp? Não, não é isso não. Estou falando assim, professor. Em termos de competição, você tem que ver o que isso apresenta. É verdade. Ah, se... Vou só falar. A seleção brasileira de 2002 foi campeão do mundo, mas não pegou a Itália, não pegou a Espanha, não pegou a França. Problema deles. No passado? Ah, não pegou a Itália porque a Coreia do Sul... Então, então... Caixa na Itália. O que se apresenta durante a competição, você tem que ir jogando ela. Ah, se vem... Ah, vem Turquia. O que fez? Por merecer para estar ali. E quem chega também faz por merecer porque está ali. Aí fica assim, só... Ah, o Campeonato Paulista não vale. Por quê? Porque não tem Barcelona, Real Madrid, City... A competição que você disputa é aquela. Quem for classificando é... Mas eu peguei na semifinal, eu peguei o Mirasol. Pegou o Mirasol porque tirou alguém. Algum grande. Ah, semifinal não foi uma semifinal dos sonhos. Então eu pego isso porque... Como um atleta, se você falar assim... Para ganhar o título e provar que é bom, tem que pegar os melhores. Eu estou ali jogando. Fazendo a parte. Quando eu estava jogando. Ah, não há dúvida. Você prefere pegar um Barcelona ou que eu vejo uma galinha morta, um Atlético Bilbao. Quem vê um Atlético de Bilbao? É melhor pegar Messi e os caras agora, o Cristiano Ronaldo, ou pegar o Sassuolo, né? Isso. Que é bom. Que é melhor pegar o Sassuolo do que pegar o Cristiano Ronaldo e Morata e companhia, viu? Que também, pelo amor de Deus, aqueles pés de digô também. É verdade. Então tem isso, professor. Então... Você viu. Ah, se dá um final de Libertadores. Ah, deu o Delfim e D Strong. Porque ele acerta, tirou algum forte. Foi eliminando. Então eu sou prego isso aí. Entendi. Zé Manuel, e o Palmeiras? A expectativa que a gente pode ter com relação a esse Palmeiras, a partir de agora, no início do ano, competições em 2020 vão acabar ainda. Ainda vão acabar. Tá certo? E depois vai começar. E aliás, quando terminar o Campeonato Brasileiro, quatro dias depois, pumba! Vai começar o Campeonato Paulista, então não vai ter sossego pra ninguém. É um jogão ou um jogo atrás do outro. Mas diga, José Manuel. Esse calendário de 2001 me preocupa, Vanderlei. Quem tiver alguma coisa boa pra falar, teve isso de bom em 2020, parabéns. Eu sei que o Campeonato Paulista mais atrapalha os grandes. Quando é campeão, chega lá na frente, se não ganhar nenhum título nacional, ninguém leva em conta. Ah não, mas foi o Campeão Paulista. Ganhou um título. Ninguém vai criticar porque não ganhou o Brasileiro, o Copa do Brasil, não ganhou o Libertadores. O Palmeiras quer ganhar o Libertadores, quer ser campeão brasileiro. Ah, se não der, tudo bem a Copa do Brasil. Mas o Campeonato Paulista, a valorização se dá mais porque foi contra o Corinthians. Aí não pode perder pro Corinthians. Quer dizer, é mais a questão de não perder pro rival do que ganhar. Se não tivesse chegado a decisão, é minha opinião. Ninguém ia ligar pra isso, né? Agora, uma coisa boa do Palmeiras em 2020, pra eu chegar aqui em 2021, e começou com Vanderlei Luxemburgo, e começou antes. O presidente do Palmeiras esteve aqui nesse estúdio e falou que isso ia acontecer. Era um projeto da diretoria, espaço pros... Ó, Patrick de Paula, Danilo, como jogam esses dois moleques? Gabriel Menino, joga demais. O Esle, que pena que se contundiu, né? Era o jogador do um contra um. Era aquele que... O Dudu saiu e aí desmoronou. O Palmeiras demorou muito pra acertar essa questão ofensiva, e o Esle estava resgatando. Então ele tem isso pra apresentar. E deu muita sorte, deu muito certo a contratação do Abel Ferreira. Seguiu aí, o Luxemburgo já estava bem na Libertadores. E ele deu sequência, já que o assunto aqui é Libertadores. Não deixou cair a peteca, e o Palmeiras melhorou ainda mais. Me preocupa 2021, porque o calendário fica mais apertado ainda. Porque tem o brasileiro de 2020, me lembrou 77, que acabou em 78, né? Que era uma bagunça. E agora ninguém teve a sensibilidade de diminuir alguma competição, alguma coisa, pra que pudéssemos ter um calendário mais aceitável em 2021. Que aí depois tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores. E tem Sul-Americana com fase de grupos. Atenção! Tem uma Sul-Americana com fase de grupos. Que interfere na vida dos brasileiros e nas competições nacionais. Nas competições no Brasil. Tem Copa América, tem eliminatórias. Vai ser uma loucura também em 2021, Wanderlei Nogueira. Então a minha preocupação é essa, né? Os clubes terão fôlego pra encarar? Acho que o Palmeiras vai ter que abrir uma brecha ali no orçamento dele, pra até contratar mais alguns jogadores, qualificar ainda mais o elenco. Porque acho que a temporada de 2021 vai ser pior, né? Essa questão de número de jogos, de calendário apertado, até do que 2020. Alguns jogadores do Palmeiras, Mauro, ressurgiram, né? E depois daquele Palmeiras e Coritiba. Sem dúvida. Daquele estranho Palmeiras e Coritiba, que provocou a demissão do professor Wanderlei do Xemburgo. E alguns ressurgiram. Agora com o Abel Ferreira, por exemplo, tá todo mundo carregando nos ombros o Scarpa, entre outros. Sim. Rony passou a jogar futebol. Quer dizer, você acredita isso? A presença do professor Abel Ferreira, a conversa dele. O trabalho. É, o trabalho dele. Mas será que tocou, o dedo dele funcionou tão rapidamente? Queria ouvir um pouquinho sobre alguns jogadores do Palmeiras que, entre aspas, claro, ressuscitaram. O Scarpa é um caso. E ele, comprovadamente, duas semanas atrás, numa entrevista, ele falou, Olha, no papo e no trabalho e na conversa e nos vídeos, o Abel me recuperou. E eu nunca trabalhei com um treinador desse jeito, pelo que ele fala, pelo que ele mostra e tal. Ele tomou até cuidados do Scarpa para não criar animosidades ou melindres com outros treinadores, no Palmeiras dele e outros momentos. Mas ele falou, ele conseguiu me recuperar porque estava muito mal. Mas não deu a entender? Ele deu uma cutucada nos treinadores anteriores? Deu também, mas assim... Ele botou a conta da má fase nos treinadores? É, mas assim, e ele estava muito mal. E aí, algumas coisas que ele estava mal, não era só por responsabilidade do... O Sebole já estava melhorando, mas com o Abel, não era só do Luxemburgo, não era só do Mano Menezes, não era só do Filipão. Os caras, principalmente em 2020, ele estava um horror. Ele não acertava o cruzamento. Você pode falar, como ele meio que falou, pô, é que eu estava do lado direito. Mas é o lado onde ele mais jogou. Ele estava jogando do lado esquerdo, ele pouco jogou na carreira. Ele sempre jogou ou por dentro ou pela direita. O melhor momento dele no Fluminense era para o lado direito. Mas enfim... E ele está se acertando. Tem mérito do Abel, tem mérito dele. Tem uma série de circunstâncias. O Rony de centroavante foi um desespero, porque não tinha outro. O Palmeiras, quando perdeu para o Goiás na Serra, em Palmeiras, estava sem 21 jogadores. Por Covid, lesão e suspensão. E no começo do jogo, ele já perdeu o Luiz Adriano e ficou um tempão fora. E o Rony desembestou a fazer os gols que ele não conseguia. O Rony era meme. Lembra? Quando o Rony ainda não havia marcado pelo Palmeiras? Era assim... Se marcar no jogo de hoje, o Rony chegará à marca de um gol marcado pelo Palmeiras. E no caso do Rony... E virou, cara! Tem até a história do Luxemburgo, que falou ao Rony para jogar no Palmeiras com essas características. Não dá, que ele é um jogador para jogar na velocidade, para jogar com a gente. Pegar a bola e ir para cima, não vai dar. Aí chega o Abel e até... Eu não sei se com o Cebola ele já começou a jogar melhor ou não, mas... Aí chega com o Abel e o Abel soluciona a vida dele, cara. Aí eu acho que se ele cornetar o treinador anterior, eu acho que aí dá para ouvir um pouquinho. E assim, o próprio Lucas Lima já vinha melhorando. O Rafael Veiga é um mérito do Wanderlei, que já está melhorando mais com o Cebola, mais com o Eli Veiga mesmo. O Zé Rafael de volante é a ideia do Wanderlei. Sim. Uma desenvolvida com o Zé Rafael. Subiram o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, porque tinham que subir. Mas, enfim, o Gabriel Menino fazendo cada vez mais função. Então, assim, o Danilo... O Wanderlei foi importante na subida dos meninos. Mas, evidente, com o Abel, o Ferreira é um negócio impressionante como virou. O Palmeiras jogou na parte final do ano um futebol que eu não imaginava que esse time fosse jogar. Entendi. Vambi, alguns jogadores, e você conhece esse negócio, alguns jogadores passaram a jogar de uma hora para a outra. Quero ouvi-lo. Parece que a varinha mágica. Uma varinha mágica. Chegou para o gol e vem capar. Varinha portuguesa. A verdade é, né? O Rafael Veiga começou a fazer gol. Média boa. O Scarpa, que estava meio cabisbaixo. Até quando entrava no jogo, Maldonado, já entrava de cabeça baixa. Sim, já tudo para baixo. Já passava um desânimo. Verdade, verdade, verdade. Você sente alguns jogadores felizes, né? Junto com os seus moleques. Os meninos já estavam entrando, jogando feliz. O Gabriel Menino, convocado para a seleção brasileira. O Patrick de Paula, renovando o contrato. Deu uma caidinha, mas também a moeda entra. Aí, pá, para essas petecas. Depois voltou ao normal, né? Se ele liga para você, meu peito, e fala assim, o que eu faço, Maldonado? A minha parada é eu, Casares e Otero. A parada lá, a gente é lá na Zona Leste. Mas ele te ligava. Dá um conselho aí, Maldonado. Então, eu já baguncei nos quatro cães de São Paulo, né? Agora eu estou mais devagar, então eu só fico lá mesmo. Se eu venho para a Barra Funda... Não, mas você aconselharia? Joga bora, deixa para armar um ninho depois. Então, se ficar eu, Luiz Adriano, Lucas Lima e Pateca de Paula, aí eu volto a jogar. É só meio campo, viu, Brússio? Quer dizer, aí todo mundo se motivou. Está jogando bem. O Marcos Rocha também voltou a jogar bem. O Mike, jogando lateral esquerda, jogando na direita, fazendo ultrapassagem. Quer dizer, as coisas estão fluindo bem, né? Fluindo bem. Mauro, quando o ano começou, 2020, eu lembro, a gente não tinha ainda essa conversa e o surgimento concreto da pandemia. Você bancava que o Palmeiras ganharia tudo. Não, eu bancava que o Flamengo ganharia tudo. Até o Paulistão, o Flamengo ganharia. Eu até não encontrei a gravação. Procurei, mas não encontrei. Mas eu tive a sensação, pode ser que eu esteja falhando, mas eu tive a sensação que você gritava pelos corredores que não sobrará um título para ninguém, uma conquista para ninguém. Não foi bem assim, né? Não, não foi e não era mesmo o que eu havia falado. Mas 2020 você não vai bancar, né? Ah, não, não. Até porque eu não banquei já em 2020. Eu achava que o Flamengo ganharia tudo. Até o Paulistão, o Flamengo que seria campeão francês e tal. Não, foi, mas ainda pode ser. Vamos ver, vamos aguardar. Mas assim, o Palmeiras está... Sinceramente, o que eu esperava era o Palmeiras de 2020. Antes de a bola rolar, que ele fosse campeão paulista. Acabou, então se acertou? Não, porque no meio do caminho até a pandemia, eu achava que o São Paulo do Diniz ganharia o paulista. Ok, mas no final deu certo, vai. Copa do Brasil, eu achava que o Palmeiras, dependendo da sorte, poderia chegar até uma semifinal. Libertadores, com muita sorte, o Palmeiras chegaria em uma semifinal, mas com muita sorte. E brasileiro, G4. Eu não achava que esse ano daria título. Aí, anos passados, 2019, eu achava que a gente podia ganhar alguma coisa. Não o Libertadores, porque a do Flamengo, mas alguma coisa eu podia ganhar. 18, não achava que o Palmeiras ia ganhar brasileiro, mas achava que ia ganhar Libertadores. Não ganhou. 17, eu estava bem animado em relação a Libertadores. 16, eu sempre achei que ia ser campeão brasileiro. E isso eu sempre achei, embora não falasse aqui. A gente até brincava o jogo contra a Chape, né? O Vanderlei perguntou, Marro, 42! Para o Palmeiras, para não ser campeão agora, tem que sair dois gols no Maracanã e a Chape virar que ele olhe as páginas. Não, Vanderlei, calma, espera e tal. Só na 16 da Chape. Ele demorou uma semana para reconhecer. Parecia o presidente reconhecendo a vitória do Biden. Eu falei, não, vamos aguardar as urnas do Michigan e tal. Então, assim, eu sou meio assim. Mas eu, sinceramente, não esperava o nível do futebol que o Palmeiras conseguiu com o Abel Ferreira. Não é que eu defendia o Vanderlei, mas talvez eu não atacasse, não criticasse tanto. Porque eu falei, eu acho que esse elenco pode jogar mais do que está jogando com o Vanderlei. Mas muito mais não. E com o Abel jogou mais. E já estava jogando com o Professor Cebola. Perfeito. Fala, Zé. Não, é assim, nesse tema de recuperação de jogador ainda, eu queria só relembrar uma declaração do Zé Rafael, que disse, perguntado, ó, a mudança de treinador? Ele falou, uma mudança também do nosso comportamento. A gente chegou à conclusão, nós jogadores, que a gente precisava dar cara a tapa, correr mais, se dedicar mais. Ou seja, tem essa coisa também do jogador reconhecer a culpa também. Ou seja, não é só na conta do treinador que saiu. Isso, ele foi muito sincero nisso. Acho que não jogou para a galera, não. Era mais ou menos por aí. E até deixou a gente pensando, assim, aquele comportamento contra o Curitiba, e depois que os caras passaram a jogar, peraí, eles chegaram à conclusão que tem que correr, e antes não fizeram isso? Ficou até meio esquisito, né? Mas essa foi a realidade. Não, mas isso acontece no futebol. A palavra pode ser forte, né, Vamp? Mas o treinador é refém dos jogadores. É claro que o jogador, se você colocar lá, 11 messes, é muito provável que mesmo não gostando do treinador, o cara joga tão bem que será o suficiente para ganhar tudo. Agora, o treinador está, entre aspas, nas mãos dos jogadores. Os jogadores, o Abel Ferreira falou isso muito claramente. Aliás, ele falou aquilo que todo técnico fala, mas como é uma entrevista recente, falou, eu não faço gol, eu não defendo, eu não chuto. Quem faz tudo isso são os jogadores. E eu, recondo um pouquinho no tempo, sempre disse o seguinte, que o máximo que um treinador pode fazer, Vamp, é levar o time dele perto do gol adversário. Colocar a bola para dentro é com o jogador. Se o cara chega embaixo da trave e coloca para fora do estádio, você cortar a cabeça do treinador é um negócio complicado. Agora, o técnico depende dos jogadores, não depende, Vamp? Lógico, professor. Depende muito, né? Alguns técnicos também escala errado também. Alguns que gostam de... Então, quer dizer assim, quando você pega as melhores opções e você bota para jogar, e todo mundo que acompanha, nós da imprensa, os torcedores... Vocês da imprensa? A cor da imprensa. Fala assim, não, não é possível. Como é que eles calam aquele ali? O torcedor enxerga, todo mundo enxerga. Tem alguns treinadores que gostam de morrer com essas ideias. Você vê que o Tite foi muito criticado por levar o Tyson para a Copa do Mundo. O Tyson levou o que joga no City lá, o que joga no Manchester City, ou o que joga no Manchester United, o Fred. O Fred. Foi tudo questionado. O Sérgio São Brasileiro sempre vai ser questionado. Mas no clube, diariamente, no dia a dia, o plantel que joga as competições que vem durante o ano, você fala assim, pô, mas como é que aquele ali pode estar ali e ser escalado? Eu lembro bem que quando eu jogava no Corinthians, o contratado é o tanque. Vocês devem lembrar. Santiago? Santiago é o tanque. E aí nos treinamentos, o cara ia muito mal. E nos jogos ainda pior. E aí nos jogos, quando a gente estava ganhando, quando a gente estava ganhando, Zé, a torcida começava a falar, é o tanque, é o tanque, é uma coisa de gozação, né? Depois a gente se tornou um jogador na América do Sul, jogou no Boca, jogou em tudo quanto era lugar. Jogou em tudo quanto era lugar. Cinco jogos sem nenhum gol e era muito ruim. Mas depois ele virou um borogador. E veio para substituir o Luizão. O Luizão foi vendido. É pior ainda. Depois você viu ele na América do Sul toda jogando em postinho. Mas ele deu gol, Boca. Quer dizer, foi bem. Então, quer dizer, o que aconteceu? Alguns jogadores se motivam, a conversa ao pé do ouvido é diferente. E quando tem um treinador, ele não vai deixar o plantel que tem a 30, todo mundo feliz. Vai ter certeza que 14, 15 vai estar tudo... Torcendo o nariz. E o clássico fala, e aí, ele é bom? Não sabe nada. Pode ser o guardiola. Não sabe nada. Porque a conversa assim, o cara está lá em Recife, lá na Bahia, tem amizade com os jogadores aqui. Claro. De Corinthians, Flamengo, Palmeiras. E aí, como é o modo bet? Rapaz, você precisa saber. É fraco. Não sabe nada. Ô, Mauro, porque você não está jogando. Não sabe nada. Ô, Mauro, como é que você não está jogando, Zeta? Rapaz, o treinador é muito bem. Além dos empresários. A França não sabe nada. É, irmão do jogador no story do Instagram. Além dos empresários. Irmão, esposa, pai. A gente, os agentes de Sepo, o cara. O craque que você não sabe nada. Não dá. Não tem isso? Tem isso. E eu... Fica tranquilo que eu estou tentando acertar a tua transferência para o Bayern. A tua transferência para o Barcelona. Não, e aí tem uns correntes assim. Aí você tem aquele espaço, né? Igual de você. Fala assim... Pô, Pô, Pedro. Eu vou se trazer para a Copa do Mundo. Como é que você não jogou o Gilberto Silva e o Kleps jogou? O cara é tipo assim, para dizer assim... Que nada, o Felipão não sabe nada. Quem sabe a Portosa. Eu digo, não, irmão. Graças a Deus que os caras jogaram. Deu certo. Todo mundo foi campeão. A moeda foi igual para todo mundo. Está todo mundo feliz. Foca, não, Pelé. Até bem, sempre o irmão, né? Não, igual a história do meu irmão, professor. Meu irmão lá na Bahia foi jogar... Aliás, no Natal, você recebeu muito telefoneiro no Natal, hein? Foi impressionante. O pernil, as coisas da Pan... Continuou o ano novo as ligações? Peguei ele para o Galen. Era bem que você me lembra. Você não é o Vampeta para organizar a minha vida? Eu peguei o do Mauro, há dois anos atrás. Aí ele falou, pega para mim, guarda, que ele estava viajando, foi fazer ligações. Aí eu digo, ele vai esquecer. Ele esqueceu, eu dei para os meus parceiros lá na Vila Marinha. Fez muito bem. Aí, professor, esse negócio assim, ó. Tá meu irmão, né? Os caras falaram, pô, o irmão do Vampeta. Ele vai jogar, sabe, na praia, na base aérea. Ou na base aérea. Jogar na base aérea, não, na marinha. Jogar com os caras aí. Um monte de tenente, sargento, os caras falaram, ó. Ih, é o irmão do Vampeta. Dá logo a camisa para ele. E meu irmão nunca viu bola. O cara é o irmão do Vampeta. Não sabe o nome dele. O nome dele é Márcio. O irmão do Vampeta. Bateu para ele, o irmão do Vampeta. Esse é o irmão do Vampeta. Dá a camisa para ele. Colete. Quando começa o barba, o coronel falou, vocês têm certeza que esse rapaz é o irmão do Vampeta? Então, sempre o irmão é melhor. Sempre que ele está jogando, que você tem um amigo, é melhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Velho, deu certo, cala a boca, nem fala, deu certo. Capaz de eu estar jogando, errar numa bola em Copa do Mundo, ficar marcado para o resto da vida. Entrei na mão de 18 minutos, joguei essa eliminatória que já está bom demais, que foram de 18 jogos, joguei 15. Deu tudo certo e tamo aí, os caras não vão ganhar mais até eu morrer. Tá bem? Não é aí. Aliás, o Vampeta me faz pensar uma coisa em relação ao Palmeiras, que vai jogar contra o River, e assim, o Danilo está comendo a bola, mas o grande jogador ali do meu campo de garoto era o Patrick de Paula, com a volta do Patrick de Paula, e aí, cara? E aí, bota ele para jogar, é o Danilo agora o titular. Chegou a jogar os dois. Os dois juntos. Jogaram os dois juntos, né, Mora? Na verdade, agora é um deles e o Zé Rafael. Sim. Meu campo como titular do Palmeiras, hoje seria o quê? Danilo ou o Patrick de Paula, já que o Felipe Melo, né, que voltou para o meu campo, tá aí, mas assim, em recuperação, voltando de contusão e tal. É isso aí. Né? Aí, Zé Rafael, o Veiga, né, e depois ali, aí a briga, aí ferve um pouco mais na frente ainda, né? Aí tem Rony, aí tem todo mundo ali na frente. E aí, cara? Danilo ou o Patrick de Paula? Enquanto tá ganhando, Mauro. O Danilo é o novo, o Patrick de Paula. E quando eu falo isso, por favor, Júnior, é que pode ter esse moleque, sim, mas é que é impressionante o mérito e competência. O Palmeiras conseguiu descobrir dois jogadores muito bons, muito parecidos. E praticamente... O Danilo é lá do subúrbio, subúrbio de Salvador, dá muito jogador bom também. É possível dizer, Mauro, quem descobriu? Do Danilo, no Danilo, não sei. Não, é João Paulo, é João Paulo, é João Paulo, é João Paulo. Você é da Bahia, é o João Paulo Sampaio, com o coordenador da base, faz um pai que trabalha. A pergunta é, foi o Vanderlei que foi assistir um treino lá, por exemplo, e falou, ó, traz aquele cara. Ou não, ou foi alguém da base que disse, ó, acredita em mim, esse cara joga muito. O que o Palmeiras tem feito, o trabalho excelente do João Paulo Sampaio, Zó de Galinha, né? Zó de Galinha. Zó de Galinha, amigo do Vamp, que é um excelente profissional. E aí, de novo, o Palmeiras, a partir de 2015, quando chegaram o Alexandre Matos e o Cícero Sousa e o presidente Paulo Nobre, na época, foi muito importante, junto com o atual presidente Maurício Galeado, falaram, olha, vamos agora, a gente está com dinheiro, a Crefisa está chegando, vamos fazer em casa, o que o Palmeiras, historicamente, nunca conseguiu fazer. Vamos dar condição material e estrutural e tentar trazer os melhores nomes no mercado. E esses caras vão fazer uma rede de observadores, olheiros, o Paulo Sampaio é o mais antigo, e vamos apostar também na inteligência, na análise do desempenho e tal, e tudo conjuminado deu nessa geração muito boa, como o Palmeiras jamais teve. Então, é, não é por acaso, é investimento em dinheiro, em pessoas, em coisas que dão certo, e agora é o chamariz. Como antes já foi São Paulo, como historicamente é o Corinthians, bem ou mal, o Flamengo, o Santos também, o Vitória, que o Vamp é filho daquele do Newton Mota, que naquela época já não é tanto, mas enfim, teve trabalhos espetaculares, grandes jogadores, o Palmeiras investiu, e esse investimento está evidentemente dando resultado, que é mais importante, já para o time, não é só para pegar, formar e vender, não, está dando, gente que está dando conta do recado, não é mais com o meu dinheiro. Mas um dia pode acontecer. Sim, já pode acontecer. Mas é o Patrick ou o Danilo? É, eu acho que o Danilo está, porque o Danilo ele marca mais que o Patrick, tá, eu acho que ele é mais marcador, eu acho que para dar mais sustentação ao time, mais o Danilo que o Patrick. Nós vamos para um rápido intervalinho, agradecendo você que nos acompanha nesse primeiro dia do ano de 2021, tomara tudo seja muito melhor do que o ano que passou. Foi uma trombada quase todo dia, para todo mundo, a gente sabe disso. A gente volta já já, dando sequência ao nosso esporte em discussão. Voltamos já. O Palmeiras se apequenou ao querer o Mundial de 1951. Olha, nós vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma história maravilhosa, um clube espetacular. E que num determinado momento, porque o Corinthians, grande rival, foi campeão do mundo dentro de campo, resolveu inventar que uma grande competição que o Palmeiras venceu, que foi a Copa Rio, mas que não tinha nada a ver com o Mundial, nada com coisa nenhuma, o Palmeiras tinha ganho essa competição e ninguém lembrava do tamanho da competição. Então foi legal resgatar. Agora, como o Mundial, aí é muita dor de que eu estou vendo. É se apequenar muito, porque o outro foi campeão do mundo numa outra forma, num outro sistema. Copa Rio foi uma grande conquista, indiscutível. Nada a ver com o Mundial. Foi um Mundial de nada, ninguém falou Mundial de coisa nenhuma. Teve oba-oba e tal, mas oba-oba é muito de brasileiro. Até porque estava com aquele complexo de cachorro vira-lata da Copa de 50. Então, usaram um ganchinho, o time brasileiro ganhou, já virou aquele barulho todo. Aí o Palmeiras entra nessa pilha e ainda coloca uma estrela vermelha. Isso é passar um recibo ridículo que o Palmeiras não precisava fazer. Bom, o Flávio falou então pela primeira vez na vida que o Corinthians foi campeão Mundial de 2000. Aqui não quero fazer um debate político e não vou te dar a réplica. Claro que pode, politicamente e respeitosamente, mas pela primeira vez era admitir que o Corinthians foi de fato campeão do mundo em 2000, num torneio que Mustafa Contos, presidente do Palmeiras, sabe-se lá por que motivo, não quis disputar ou aceitou que o Corinthians disputasse o Palmeiras campeão da Libertadores de 1999. Mas essa é outra história. E a história é a da Copa Rio. Um ano e uma semana depois do Maracanãsso, o Palmeiras entrou em campo com a bandeira do Brasil, representando o futebol brasileiro, porque havia eliminado na semifinal, em dois jogos no Maracanã, a base da seleção de 50, o Vasco da Gama, que tinha sete jogadores mais do treinador Flávio Costa. Depois enfrentou aí o Ventos, que viria a ser campeão italiana em 51 e 52 e no mais difícil torneio Interclube já disputado no Brasil e no mundo, contra grandes equipes como Estrela Vermelha, como o Olimpíde de início. Aí o Ventos, que meteu 4 a 0 no Palmeiras no Paquembu, o Palmeiras, depois de sete jogos, ganhou a Copa Rio. É mundial? Dá para discutir para cacete. Tinha o Otorino Barassi, secretário-geral da FIFA, ajudando a organizar? Sim. Mas daí dizer que é mundial é uma outra história. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você, com o Mauro Betting, com o Van Peta, com o José Manuel de Barros, nesse primeiro dia do ano. É ótimo ter você ao nosso lado. E eu sempre insisto, tomara que tenha sido um bom Natal para todo mundo, aqueles que estavam com problemas, que se recuperaram. Enfim, a gente torce para que a pancada tenha sido menor nesses últimos dias. E torcendo para que esse ano que está começando seja bem legal, bem melhor do que o ano que terminou. aliás, nesse período, estava dando uma olhadinha aqui no chat do pessoal participando do programa pelo nosso canal no YouTube, Jovem Põe Esportes, estaria sendo jogada já a Copa São Paulo, a mais antiga competição de futebol júnior. Dia 3 ou 4, na verdade. Já estaria todo mundo aí, 128 clubes participando da Copa São Paulo, do Brasil todo. Claro. Ah, mas tem a clube de empresário. É verdade. Também tem, né? Tem empresário. Às vezes para o que é o empresário. É, empresário. Mas pode ser que pinta lá no clube daquele empresário um Neymar. Sim. O ano passado... Como tantos jogaram. É, o ano passado tivemos uns garotos que vieram lá da Amazônia e perderam no primeiro jogo e foram embora. Mas o prazer de vestir uma credencial, de atravessar o país, muitos não tinham nem viajado, conhecer a cidade de São Paulo, um estádio, participar de uma competição importante. É por isso que eu acho que em Copa do Mundo também isso. Ah, mas esse negócio de aumentar o número de participantes, ok. Não tem nenhuma chance. Vem aí o tongo. Mas o prazer... Você imagina o que acontece no tongo com uma seleção que embarca para participar de uma Copa do Mundo. Não vai ganhar nada? Vai apanhar todo mundo? É verdade. Mas é uma experiência proporcional a... Primeiro, o cara sabe que não vai ganhar. Mas o país todo se sente mais respeitado, mais fortalecido por participar de uma competição. E no caso da Copa de São Paulo também. Um time humilde lá da Amazônia vem, aquela cidade fica torcendo para que ele prospere, para que não dê vexame. Enfim, é muito legal. Mas, corretamente, na minha opinião, a Federação Paulista de Futebol suspendeu a competição porque não poderia, numa competição que exige uma logística, Mauro, muito grande. Sem dúvida. Muito grande, com 128 clubes, participar, trazer todo esse pessoal para São Paulo. Você mesmo falou, vem time de tudo quanto é lugar, tanto de viagem. E aqueles times que tem que pegar ônibus, viajar não sei quantos dias dentro de um ônibus, sem recurso, sem estrutura. Às vezes viajam sem médicos alguns, porque os times são muito pobres. Sem médicos, dependem de atendimento aqui do pessoal de São Paulo. Enfim, foi uma cautela necessária. Você concorda, Zé? Eu aplaudo a Federação Paulista de Futebol por ter tomado essa decisão. Eu sou um crítico desse número, para mim, exagerado de clubes. Eu queria um nível maior. Eu, por exemplo, time de empresário, time que... Esses catados que se formam só para disputar a Copa São Paulo, eu acho que a Federação devia criar uma maneira de não haver isso aí. Os times tradicionais, os times que disputam... Fazer uma eliminatória, talvez. Nos estados, sei lá, para fazer. Eu sou contra esse exagero de clubes e, principalmente, esses times de empresário, quem compra vaga, essas coisas aí. E tem empresário até cobra do garoto para colocar na vitrine, essa coisa toda aí. Sou contra. Mas, assim, o adiamento ou cancelamento da Copa São Paulo, que seria nesse período, eu acho que a gente precisa aplaudir sob o ponto de vista médico. Primeiro lugar, a vida. E não está brincadeira, não, a situação. Então, foi muito bem a Federação. E, segundo, porque esse era um período sem futebol. O futebol profissional, os campeonatos principais, os jogadores estavam de férias. Agora não é mais. Então, não tendo os principais campeonatos, a Copinha tinha muita visibilidade. Era uma competição que havia em substituição aos campeonatos profissionais. Mas esse ano é um ano diferente. Vai estar rolando tudo aí. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e tudo. Então, eu aplaudo. Acho que foi uma decisão muito bem acertada da Federação. Cautelosa, né, Mauro? E eu acredito que sim. E quando o Zé falou bem, né, Bandele? A questão sanitária está acima de tudo, né? É uma pessoa, vai trazer 128 clubes? Tem, assim. Eu acho até que o próprio andamento dos campeonatos no Brasil, na América do Sul, pela segunda onda, e também não vou entrar porque eu não sou cientista, mas não vou renegar a ciência, dá para discutir até continuidade de futebol. Nesse caso, infelizmente, gente. E aí, o Réveillon cancelado, Carnaval adiado. Então, assim, várias premiações, vários momentos. É a melhor coisa a ser feita. Uma pena, claro, gente, mas, de novo, pensando nisso, pensando em anos de guerra mundial, quando você não tinha Copa do Mundo, você não tinha Olimpíada, ou campeonatos de alguns países, evidentemente, não tinha bola. Gente, temos que nos adaptar, né? É o que dá para fazer. É isso, quase sem. E é uma guerra contra o vírus. Aliás, bem lembrado, em cima disso, se eu não me engano, 1985, preciso até checar aqui na internet, eu não lembro o motivo, mas teve um ano que não teve Copa São Paulo. A gente ficou com algum problema com a Secretaria Municipal de Esportes, mas não teve Copa São Paulo, então morremos. Não vai matar ninguém, né? Exatamente. Algumas horas... Outras coisas podem matar, né? Há algumas horas nós deveríamos ter tido a São Silvestre. Pois é. E não tira São Silvestre. Quase 100 anos. Em 1928, né? Em 1928, né? Primeiro, enfim, que seja, mas é quase 100 anos de São Silvestre. Então, gente, quantas coisas, assim, então não tem uma pena, a gente lamenta, Natal não esteve normal, Réveillon agora, então é o que dá para ter, né? É isso aí. VAMP, sem Copa São Paulo, coisa que você já conheceu, você sabia da emoção da garotada toda, mas a cautela prevaleceu. Eu achei que... E só informação, a Federação, ela abriu para o ano que vem, jogadores que só teriam esse ano, como o último ano para poder participar, por causa da idade, poderão participar no ano que vem. Ela abre essa exceção. Para não perder a chance. Quem não teria idade no ano que vem, terá idade no ano que vem. você dá uma adaptada dentro do que é possível, né? Fala, VAMP. Então, professor, não é aquilo que eu estou falando, é um ano atípico e tudo, a gente viu que foi adiado a Olimpíadas, tem um monte de coisa, competições europeias, por exemplo, Liga dos Campeões, não teve... Eurocopa, Olimpíada... Com a Copa São Paulo, a gente sabe que... Eliminatório... Ah, olha, a Copa América, como tem quatro Copas Américas por ano, de repente teve uma que a gente não sabe. É verdade. Então, assim, todo mundo vai se ajustando, né? É verdade. Não só na vida pessoal de todo mundo também, mudou tudo, né? Claro, o mundo mais importante. Você não jogou a Copa São Paulo? Joguei. Ah, você jogou. Jogou, o jogo de 93, eu lembro, 10 da manhã de segunda-feira, português e vitória. Diz que estava no terceiro lugar, ganhou a mudança da lusa. Que estava pela TV Gazeta, e eu falei... Doze! Quem é o Drez? Joãozinho, ah, obrigado! A gente na tarração da TV Gazeta, que a equipe chegou tarde, a gente perguntou, professor, berrando lá da cabine ali do estado de Ibirapuera, peraí que vai ligar a câmera, pode ligar, pode começar. Ah, beleza. Porque só tinha gente para fazer um VT para a TV Gazeta 10 da noite. Essa era aquela época que você contava, Vamp, da cozinheira lá, que o... Tia Zefa. É, a tia Zefa, que o treino não acabava e ia acabar a comida. Vai comer, e coloca cocó. Como é que é? Não era assim lá no Vitória, né? Lá tem um barradão, que é o estádio lá embaixo, e em cima tem um campo, tinha um campo só, não tinha o sem treinamento, né? É. E... Era chamada Toca do Leão. E aí começava o coletivo, e nada de terminar o treino. O time titular, o time reserva, embaçava no treino, e o treinador falava assim, ó, cai alguém na área para eu dar um pênalti. Porque o treinador está... O todo treinador está para o time titular. E aí, e aí Dona Zefa falava assim, pô, eles não vêm? E a gente começou a comer frango ensopado de frango, frango frito, frango assado. Era só frango, só corococó. Aí vinha a Dona Zefa, ó, se vocês não acabarem o treino, vai ficar sem o corococó, viu? Aí o treinador falava assim, vou apertar, manda alguém cair logo na área que eu dou o pênalti e vocês vão jantar. Aí, a tia da cozinha terminava o treino. E aí, beleza. Pô, todo dia frango no almoço, frango na janta. Aí o Hélio dos Anjos, João Francisco I, me chamava para o time profissional, depois o Hélio dos Anjos. Aí eu fui, né? Já no profissional, bife a rolê, eu não sabia o que era bife a rolê. Só comia, só comia só frango todo dia, Zé? Meu, por fim, no bife a rolê. Foi integrado o profissional, concentrado na concentração, quando eu bato feijão com arroz, eu vi aquele bifão todo enrolado, eu caí para dentro. Quando eu meti todo na boca, o palito ficou engasgado. Aí eu falei, é o Dona Zefa. Pô, a senhora esqueceu o palito dentro do bife. Aí os caras, Artuzinho, Agnaldo Liso, os caras, ajuda de custos. Seu burro, você não sabe o que é. Marta e Ráss, eu acho uma porcaria. Você não sabe o que é bife a rolê. Eu digo, sei lá, que é só como frango aqui. Frango é melhor. Na base, os caras, não, pô, vem sempre uma cenourinha, vem sempre um palito dentro. Mas pra que botou o palito dentro da carne? Ô, Vandeler, essa maravilha, mas só, o ano que não aconteceu com a Alba São Paulo foi em 87. 87. E porque o prefeito Jânio Quaz havia sumido em janeiro de 86. E aquelas coisas do Jânio, né? Ele trocou milhões de vezes o secretário de municipal, não tinha como organizar e viabilizou. Eu tornei viabilizado? Corintiano, Jânio Quaz. Grande Corintiano, um sujeito brilhante, eu detesto. Tanto que a ponte da Vila Maria é Jânio Quaz. É Jânio Quaz, é importante. A ponte do Piqueiri e Jô Mirbet. Em breve estará a placa lá na Opa da Família. Eu sei. É uma grande honra, mas só não está escrita a placa porque a gente descobriu agora que a gente esqueceu o processo. Vai ter a placa lá da ponte do Piqueiri e Jô Mirbet. Como eu sempre falo no programa de formação, diz que ele fez essa ponte de um quadro lá na Vila Maria porque ele tinha uma namorada. Não, não, não. Uma namorada. Lá era reduto eleitoral dele. É reduto eleitoral. Ele tinha uma namorada lá. A passoria passava lá. Ele tinha uma namorada lá. Então, para não dar essa volta, ele falou, constrói a ponte aqui. Não, não, não. Vou chegar a mais rádio. É a ponte do amor. 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 Presidente Jânio Quadros. Esteja ele. Ah, não vou falar. 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 Ah, não vou falar o Léo Dias, eu sei mais, hein. Isso é verdade. Pensar lá no RH, botar mais uma moeda. Atenção, nós vamos por um rápido intervalo, a gente já volta neste primeiro ano. Começou bem o nosso esporte em discussão. Tite é um técnico paneleiro na seleção? Bom, o Tite não é paneleiro, não. Ele é, ele gosta de tacho. Sabe o negócio de tacho? Entendeu? Ele bota aqui, sabe aquelas panelas gigantes que a gente enche de... para o exército, sabe? Que come 300 caras do exército. Só que o exército deles são os mesmos. Entendeu? Se o soldado estiver mal, ele convoca o soldado assim mesmo. Se o soldado, se o tenente estiver na... na... na terceira reserva do time europeu que ele está jogando, se for o terceiro reserva, mas é jogador dele, ele convoca. Eu penso diferente. Eu acho que numa seleção brasileira, por exemplo, você tem que convocar o cara que está jogando bem. Os melhores. Ah, os melhores estão lá na Europa? Não tem problema não estar jogando. Se é na Europa, se é aqui no Brasil. Se o cara estiver superior ao outro, na posição que ele joga, ele tem que ser chamado. É isso que eu não concordo com o professor Tite, sabe? Não concordo mesmo com o professor Tite nesse aspecto. Eu acho que tem que mudar essa linha de conduta do professor Tite em relação às suas convocações. Eu não concordo. O Tite, por exemplo, nas últimas duas listas, foram as únicas que ele fez esse ano de 2020, ele tem, no total, somando as duas, ele chamou 12 jogadores com idade olímpica. Para quê? Para jogar? Para disputar, eliminar. Para matar no grupo? O Douglas Luiz foi titular, o Renan Lodge foi titular. São jogadores que chegaram agora na seleção. É porque os outros estão muito velhos. Não vai convocar. Sim, aí ele mudou. O Felipe Luiz. O Felipe Luiz era a lateral dele. Sim, lateral que ele confiou. Está velho. Não dá, tem que chamar outro. Então, aí ele trouxe gente nova. Ele renovou. Ele buscou novas alternativas. Mas, Bruno, a questão é a seguinte. Se o Renan Lodge tiver mal, ele vai chamar do mesmo jeito. Por algum tempo, sim. Eu também concordo com isso que ele faz. Também concorda? Eu concordo com o que ele faz. Claro, tem um limite. Ele não pode passar do limite. Se o cara estiver muito mal, ele tem que tirar. Mas, não dá para toda a convocação ele convocar o jogador do mês. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Começando esse ano, que, como o Mauro já disse logo na abertura do programa, o José Manuel também, o Vampeta, será um ano repleto. Futebol para todos os gostos. A seleção brasileira, a seleção do professor Tite, volta a jogar agora, em março. Os dois próximos jogos serão contra a Colômbia, fora de casa. Dia 25, de março. E depois tem a Argentina em Recife, né? Em Recife. Argentina em Recife. Vai ser uma quinta-feira, dia 25, e depois acho que a gente vai cair dia 30, terça-feira? É, deve ser. Tem a menor, então. Mas, de qualquer maneira... Cinco dias aí, né? 26, 27... Os dois próximos adversários. 28, 29, 30. Terça-feira contra a Argentina, lá no Recife. Colombianos e argentinos pela frente. Então, a gente pode falar da seleção brasileira um pouquinho. A expectativa para aquela conquista é a vaga. Seguramente vai conquistar, né? Porque vai quase todo mundo para a Copa do Mundo. E o Brasil vai conquistar a vaga. A gente só torce para que jogue bem, que faça gols, que tente fascinar novamente a torcida brasileira com relação à seleção brasileira. Há um esfriamento, a gente sabe. Sempre há um esfriamento. Não em jogos importantes, até pela rivalidade. Uruguai, por exemplo. Argentina, por exemplo. Colômbia, por exemplo. Mas, de uma forma geral, há um esfriamento. Vamos falar da seleção brasileira? Aquilo que passou e aquilo que podemos mostrar nesse ano. E, de cara, eu coloco um assunto bem atual, que é o fato do professor Tite ter elogiado dois jogadores, o Galeardo e o Marinho. Mas o Marinho, vamos falar do Marinho. Vocês acham que ele tem 30 anos, esse alagoano chamado Marinho, que tem agradado muito? Ah, mas é um velho. Não é velho com 30 anos. A Copa do Mundo tem mais um ano só pela frente. Teria, por exemplo, 31. Nem sei se ele iria para a Copa do Mundo, eu não sei. Mas, será que não justificaria até que um prêmio para valorizar um pouco o futebol brasileiro? Alguém que está jogando no futebol brasileiro, está agradando. O Marinho tem sido um jogador muito eficiente. Para muita gente, melhor jogador em atividade. Mas ele está sempre o primeiro, o segundo. Vai terceiro. O Vampeta fez um comentário faz alguns dias. Ele tem razão. Elogia, mas não convoca. Mas ainda não saiu a convocação para Colômbia e Argentina. Vamp, vamos falar de seleção? Queria que você falasse um pouquinho do que você viu esse ano sobre seleção brasileira. O que você espera que vai acontecer neste novo ano. E sobre o Marinho. Quero ouvi-lo. É, eu falei, elogios é o melhor, mas nunca está na barca que tem que estar que é de 23, né? Só elogios. O Galhado foi porque teve uma pandemia lá, o pessoal pegou corona e tal. Gosta, está aqui no Brasil, já embarca o cara mesmo. Mas o Tite chega à seleção brasileira porque ele comandava o futebol. Ele comandava o Corinthians. Trabalhou aqui no Corinthians. Não foi porque ele veio do Paris Saint-Germain, ou do Bayern de Munique, ou do Barcelona. E ele não convocava jogador brasileiro. Acho que ele atrapalhou um pouco a carreira do Dudu, do Luan, que está no Corinthians. O Luan chegou a ser o melhor jogador da América e para mim foi o melhor jogador das Olimpíadas. Não foi nem o Neymar, foi o Luan. O Dudu, o Dudu três vezes o melhor jogador do Brasil e não teve oportunidade na seleção. Enquanto aí, não que os caras lá que jogam lá na Europa não sejam brasileiros. É também. Só que, jogador que joga na Ucrânia, jogadores que jogam na Inglaterra em times menores, sem figurar ali para título, é convocado. Enquanto que os caras aqui no Brasil jogando bem, de onde o Tite saiu foi daqui. Não é que o modo de jogar lá fora, o sistema, nada. Aqui no Brasil tem jogadores bons. E eu digo que na última Copa do Mundo, de 2012, de 23, 12 jogavam no país. 12 estavam no Brasil. 12 estavam no Brasil. Tem gente que fala assim, o cara joga campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato gaúcho, estaduais, campeonato brasileiro. Libertadores da América não é Liga Europa, não é Liga dos Campeões, não é campeonato espanhol. Na Espanha tem suas barbas, Real Madrid, Levante, Porto, e Famalicão, sei lá, Tondela, Tondelada, sei lá, Mila e Suassolo, sei lá, Mila e... Tem um monte de time que está surgindo novo aí também, e aí o cara não tem oportunidade. Aí o Dudu falou, já que eu não tenho, para ir para a seleção, vou no Catar, juntar mais umas moedas lá, e depois eu venho. O Luan deu uma caída monstruosa, era o melhor jogador da América há três anos atrás. O Marinho está vivendo no grande momento. Dá-lhe uma oportunidade, dá uma moral para o cara. É, é claro, se você perguntar para o torcedor do time, ele, tudo bem, mas é bom não chamar para não atrapalhar. Mas o técnico da seleção tem que pensar no conjunto da obra. Professor, o Marinho hoje é unanimidade no país, qualquer torcedor, se você perguntar quem acompanha o futebol mesmo, pode ser torcedor do Corinthians, Inter, Grêmio, sei lá, Goiás, botar na seleção, você daria uma chance ao Marinho na seleção? Daria pela bola, como está jogando, e pelo humor do Marinho também, que está faltando isso na seleção. É um cara engraçado, é verdade. É um cara engraçado, ele é ótimo. Seleção brasileira, Marinho, queria ouvi-lo. Assim, ele joga numa função, embora ele também jogue por dentro, joga pela direita, joga pela esquerda, está jogando demais, um dos três melhores jogadores do Brasil, no Brasil em 2020, no Brasil em 2020, mas numa função que para mim tem outras melhores opções. Então, eu não convoco por isso. Por bola, super convocável, pelo que ele dribla, pelo que ele chuta, pelo que ele está ganhando no meio da mano, pelo que ele está fazendo, pelo astral. Ah, então bota o palhaço, não é isso, ele é muito engraçado e fala sério também. claro, claro. Mas é uma função muito concorrida, muito concorrida com concorrentes melhores e para mim, aí sim, o nível de enfrentamento lá fora é bem melhor do que aqui, o que não significa dizer que alguns jogadores que aqui estão não mereçam. Pega o Everton Ribeiro, a fase espetacular D19 do Bruno Henrique e do Gabriel Barbosa, não é excludente, mas assim, digamos, se eu ver jogadores de o mesmo nível, mas ó, esse cara está jogando muito na Europa, esse cara está jogando muito no Brasil, eu vou ficar com o cara que está jogando na Europa, porque inclusive os adversários dele, pensando mais em Copa do Mundo, não, sei lá, Copa América, até porque tem 15 Copa América por ano, pensando em Copa do Mundo, os caras que eles vão pegar na Copa do Mundo, eles estão enfrentando lá, é muito melhor o nível, que não repito, como eu falou bem, o Vampeta, dos 23, 12 estavam no Brasil, claro que estavam circunstancialmente, mas estavam, e o Brasil foi pentacampeão, o último mundial foi com isso, mas assim, cada vez mais eu sou dessa tese, jogadores mais ou menos no mesmo nível, eu vou o cara que está lá fora, claro, mas está fora no Chipre, com todo o respeito já desrespeitando, ok, dá para discutir, mas assim, lá fora, na idade do Marinho, não é a idade proibitiva, não é isso, como está jogando muita bola o Galhardo também, mas eu acho que tem jogadores mais jovens melhores, ou há mais tempo melhores, eu entendo, eu não acho que, o futebol é momento, é, mas eu acho que seleção, e aí pensando em Copa do Mundo, e até eliminatórias, é mais do que um momento, é uma série de situações, é muita pressão, e está aqui um cara que não só jogou pela seleção, ele jogou muito, mas é um pentacampeão mundial, mas aí eu pergunto para você, e vai variar de cada um, o Marinho merecia talvez alguma convocação, dessas, da última convocação, que o Tite perdeu 78 jogadores lesionados, até poderia, quando ele se chamou inclusive o Galhardo, mas assim, não era um nome que eu cogitaria, estaria na minha lista, mas não seria a prioridade do Marinho. Não seria, e o que você acha que a seleção tem que fazer para reconquistar o torcedor brasileiro, neste ano? Então, é mais ou menos o que já está fazendo nas eliminatórias, bem, a Copa América, a gente sabe, até com a Copa América no Brasil, que foi legal, você não tem achado um futebol xoxo? Não, eu tenho gostado, de um modo geral, assim, pô, fazer o que fez contra o Uruguai, que é uma ótima seleção, sim, o jogo, o jogo contra, o terceiro jogo, que foi no Morumbi, o jogo contra, nossa, jogou contra a Bolívia, o Flávio falou que ia ser um jogo equilibrado, Venezuela, o jogo contra a Venezuela, o Venezuela foi um jogo complicado, o Venezuela não foi bom, o jogo do Morumbi, é isso que eu queria lembrar, o Peru, ótima vitória, contra o Uruguai, sempre vai ser uma grande vitória, ainda mais no Uruguai, contra o time que tinha no Uruguai, agora, contra a Venezuela, não foi legal no Morumbi, não foi legal, mas assim, dos outros três jogos, foi bem, contra a Bolívia, o adversário, lembrando que era a Bolívia e a B, porque a A fica lá na altitude, nesses dois jogos, e a B vem, o time que eu falei, não quero falar mal do Flávio Prado, embora ele esteja nos vendo agora, eu acho que pode sim, o Flávio Prado disse que o jogo ia ser equilibrado, é isso que ele falou, falou, acho que pode até ter uma zebra aí, falou, lembra que ele... Eu estava naquele jogo, foi uma delícia fazer aquele jogo, zoando o Flávio Prado, o jogo inteiro, ele pode ter raiva dessa ele, sabe, tem motivos, mas pera lá, enfim, mas assim, o jogo contra a Venezuela não foi legal, não foi mesmo, no Morumbi, mas dos outros três foram bons, até que o Brasil, de novo, deve ganhar o prêmio água de salsicha, de cozinhar salsicha, porque não... Isso que eu acho que poderia comer bols junto com a FIFA, cara, crie alguma premiação, mesmo que seja um traféuzinho, mais uma Copa América, mais uma Copa América para o campeão das eliminatórias, porque fica essa coisa, a chocha, né, Zé, eu estou gostando do Brasil. Zé, seleção brasileira, eu coloquei o nome do Marinho, claro, porque é um nome não falado, nas últimas horas, é por isso que eu coloquei, mas a seleção de 2020 e a seleção de 2021, nesse ano que começa, a gente terá a Argentina, já no segundo compromisso, e o Brasil pode estar na porcaria, a Argentina pode estar na porcaria, mas para todo mundo para ver Brasil e Argentina, o jogo será em Recife, como você sabe. Diga, José Manuel. Serão duas pedreiras, a Colômbia de técnico novo e a Argentina, que você sabe como é que é, é a Argentina, freguesa ultimamente do Brasil, mas a Argentina, não quero cutucar ninguém, né, o Flávio que está ouvindo, calma Flávio, não briga comigo, você não brigue comigo. Eu fico com frio na espinha, a Argentina pode ser oitava divisão, a equipe e tal, eu fico com frio na espinha. Eu respeito também, mas ultimamente aí, só dá nós, né, só dá nós, sou brasileiro. Então, assim, o Brasil, a preocupação em relação à seleção brasileira, só começa no ano da Copa do Mundo, um mês antes da Copa do Mundo, porque na América do Sul, nas últimas eliminatórias, desde que o Tite assumiu, o Brasil deitou e rolou. Copa América, Brasil campeão, eliminatórias, quatro jogos, quatro vitórias, 100% de aproveitamento, o Tite está fazendo uma reformulação, desde que terminou a última Copa, ele iniciou uma reformulação na seleção brasileira, tem vários nomes novos nessa seleção, e assim, eu acho que a gente não pode desprezar os destaques do futebol local, não. Você lembra que o Flamengo, no ano passado, todo mundo pedia, Rodrigo Caio, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, enfim, agora o Pedro foi chamado, o Thiago Galhari foi chamado, desse ano aí, de todos esses nomes do ano passado, e mais desse ano que estão se destacando, Thiago Galhardo, Luciano Marinho, para mim, quem mais merece uma oportunidade é o Marinho. Como a Copa do Mundo é só em 22, agora a Copa... No final do ano de 2022. No final do ano. Então, nas eliminatórias aqui, que o Brasil já está com 100% de aproveitamento, não terá problemas para se classificar. Copa América, eu acho que o Marinho, se não atrapalhar o Santos, merece uma oportunidade. Eu já fui, já disse não ao nome do Marinho, quando ele começou a jogar bem no Santos, tal, não era tão decisivo igual ele é hoje. Hoje ele põe o time nas costas, claro que com o trabalho do Cuca, com o Soteudo ajudando, com o Pituca, enfim, dependendo do jogo, mas assim, ele é um jogador muito decisivo no Santos hoje. Então acho que, e até pela mudança dele, ele entendeu que aquela coisa de caricatura, de contador de piada, e não sei o que, que estava atrapalhando um pouco assim, pouca gente, muita gente deixava de ver o futebol que ele realmente joga, para olhar esse outro lado. Então ele parou com isso e todo mundo está vendo o futebol que ele joga. Ele está numa fase esplendorosa. Eu acho que o Tite pode aproveitar essa fase. A gente vê tanto jogador, mais ou menos, vestindo a camisa da seleção brasileira, vem jogador da Ucrânia, vem não sei de onde, tem jogador que aparece e depois desaparece, só porque joga no futebol europeu, e assim, e não são tantos que jogam assim, que são expoentes nos grandes clubes europeus. Você não vai nunca abrir mão de um Neymar, até o Richarlison, que é um jogador importante, o Marquinhos, o zagueiro, não. Mas tem muito jogador, mais ou menos, lá na Europa, ou reserva no time dele lá, e que sempre recebe oportunidades. Eu acho que o Marinho merece. Só nessa esteira de seleção, eu só queria perguntar para vocês rapidinho, porque eu acho que vai ser, vem um pipinaço aí. Essa Copa América, que o Mauro falou que tem seis por ano, mas na Copa América, ela será realizada em dois países. Realização conjunta, entre Colômbia e Argentina. A logística dessa competição vai ser extremamente complicada. Todo mundo sabe disso. Claro, é na metade do ano. A gente espera que até lá as coisas estejam muito mais ajeitadas. Mas está todo mundo com o pé atrás. Veja onde serão jogadas as partidas. na Colômbia, como estará a situação por lá. A Argentina, como estará a situação por lá. Os clubes cedendo seus jogadores para essa competição de um mês em dois países, com deslocamentos. Atenção, o futebol brasileiro não vai parar durante a Copa América. Nós vamos ter tudo, a bola rolando também. E aí, em cima disso que a gente está falando aqui, você perguntar para torcedor de time brasileiro, por favor, esqueça meus jogadores. Aí que você tem que levar todos os jogadores que estão na Europa para jogar essa Copa América em dois países. O Brasil vai jogar na Colômbia, a primeira fase. E depois, a outra parte na Argentina. Aí depende da classificação. O primeiro do B que está na Colômbia, ele fica na Colômbia. O segundo do B vai para a Argentina. Então, mas a logística será barra, cara? Sim. Será brincadeira. O Mauro, o que você acha que vai acontecer com relação a isso na Copa América? Claro que eles, também a gente estava esperando a pandemia, a gente sabe de tudo isso, né? Mas, e depois, deslocamento de torcidas. Então, ela já seria uma competição pela distância já complicada. Agora, mas ainda, né? Eu tenho a menor ideia, como um dirigente da Copa América, mas eu tenho a menor ideia, já seria complicada, agora, mas ainda complexa. Enfim. Não é verdade? É muito verdade. Não é uma competição para o Tite fazer uma seleção de jogadores que atuam aqui? Sim, mas e os clubes? Ou não? Vai ter a bola? Então, aí o problema já tem, assim, só para deixar claro, prejudicaria muito os clubes. Então, só para deixar claro, a gente teve muita grita em relação agora nessas quatro, são duas convocações, mas são os quatro jogos das eliminatórias. Onde já se viu? Não, agora é o seguinte, é Copa do Mundo. Onde já se viu? Não, eliminatórias são Copa do Mundo. Amistosos, tudo bem. Amistoso, data FIFA, até, vai, até Olimpíada, até Copa América, eu aceito, quando é esse absurdo que tem Copa América e rola Brasileirão. Ok, agora eliminatórias, não são eliminatórias, são, é Copa do Mundo, é fase inicial, é fase preliminar, aí é diferente, aí tem que jogar todo mundo. Aí, por exemplo, um Flamengo espetacular como de 19 e 20, que ainda não rolou, uma põe ainda vai rolar, três ou quatro, normal. Ok, normal, é um baita time, é um baita elenco. Mas assim, o que não pode acontecer recentemente agora é que alguns times perderam jogadores ou iam perder, alguns perderam, outros iriam perder, jogadores, e até perderam jogadores lesionados, no caso do Mantono Corinthians, para treino da Seleção Sub-20. Aí não dá. Aí não dá. E tem um detalhezinho. Treino da Seleção Sub-20, com todo o respeito, já desrespeito. E tem um detalhezinho, em março não tem problema, que é campeonatos estaduais, ok? Acho que ninguém, convocados aqui, ninguém vai reclamar, papapá, mas a Copa América, o Brasil estreia dia 13, contra a Venezuela, lá na Colômbia, e assim, o jogo anterior vai ser dia 8 de junho, 13 de junho já é a Copa América, 8 de junho tem Copa América, e 3 de junho também. Ou seja, a Seleção, se for a mesma Seleção das eliminatórias e da Copa América, tem duas rodadas das eliminatórias e depois já emenda a Copa América. Exato, entendi. Nós vamos para um rápido intervalinho, mais um do nosso esporte, tem discussão, a gente volta já já, nesse primeiro do ano, com você ao nosso lado, com a Jovem Pan, se inscreva no nosso canal, Jovem Pan Esportes, baixe o aplicativo Panflix, obrigado às nossas afiliadas, àquele que está conosco pela nossa AM620, pelas nossas plataformas, é muito legal. A gente volta já já. O Flamengo é hoje o único clube grande do Rio de Janeiro. Sem dúvida, sem dúvida, é o único que tem uma estrutura profissional, embora com cabeças amadoras, recentemente contrataram técnico que eles demoraram mais tempo para escolher do que o tempo que ele ficou fazendo o trabalho. Os outros, o Vasco e o Botafogo, hoje são times que brigam para não cair, Fluminense também, está numa exceção, lá em cima, por causa de um bom trabalho de treinador, mas sem dúvida, o Flamengo tem uma estrutura, pelo menos, montada. Cabeças pequenas, é verdade, mas se acertou, está com tudo ajeitadinho, e os outros estão aí, brigando, desesperados, para não serem rebaixados. É sempre esse o mote, o Flamengo briga para ganhar títulos, e os outros brigam para não cair. Então, obviamente, é o único time que você pode chamar de grande, grande, de verdade no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Atenção, corintiano, ele está acabando de falar que o Corinthians é pequeno, o Palmeiras é pequeno, o São Paulo é pequeno, o Santos é pequeno, que todos os outros clubes do futebol do Brasil são desse tamanhozinho. Para com isso, Flávio. O Flamengo, nos últimos jogos, tomou 10 gols em 3 jogos. Para com isso. O Flamengo tem, sazonalmente, está vivendo um grande momento. O Flamengo ficou muito tempo aí sem ganhar absolutamente nada. Teve momentos aí que virou chacota com dívidas. Aliás, as dívidas do Flamengo onde é que estão? As dívidas eram monstruosas onde é que estão? Um time que tem uma boa gestão, que tem uma grande estrutura, que é grande, ele não deve para ninguém. O Flamengo devia, devia muito e não sei se deve. Eu não sei se deve. Então, essa história de achar que os outros não valem nada, eu acho que é um negócio que você pega muito pesado. Principalmente com a história dos grandes clubes do futebol do Brasil. Eu adoro história. Eu vou muito em museu e tal. História é para museu. Você não respeita a história. É, o história é a história. O Pelé faz parte da história e você não respeita. O Vasco foi o expresso da vitória, o Fluminense teve o time do Horta, o Tecnolo. Da Rincha você não respeita. Sim, mas isso é coisa do passado. O Zico você não respeita. Hoje o Botafogo, hoje o Botafogo, você fala que o Leibold é bom e o Zico é para cair. Hoje, eu nunca falei isso. Hoje o Botafogo, hoje o Botafogo, eu tive que brinca para não cair. Seguimos com o nosso esporte em discussão. O São Paulo começou 2020 baleadão, depois da, na volta da pandemia, a coisa começou a ajeitar. Todo dia era a demissão do professor Fernando Diniz que não aconteceu. A coisa começou a engrenar pelos lados do São Paulo. o São Paulo que está vivão aí. Tem nova direção, essa coisa toda, o professor Muricy Ramalho. Enfim, a gente já sabe que o São Paulo agora tem uma nova caminhada pela frente. O que a gente pode esperar, José Manuel, do São Paulo em 2021? O que você acha? Vai ser melhor do que 2020? São Paulo ficou com essas competições que participam, caminhou bem e melhorou de uma hora para outra. aí. O professor Diniz, como diz Márcio Espínpolo, já é um cara rodado. Consertou o time do São Paulo. Diga, meu caro José Manuel. Quando eu leio, o problema do São Paulo é que a única coisa que vai servir para aplacar, né? Aplacar é bonito. Essa coisa do torcedor, essa secura de título do torcedor, são conquistas, né? E 2020 foi um ano de decepção. No Paulista, decepção na Libertadores, dupla até, ele caiu da Libertadores e na sequência, muito embora tenha sido uma injustiça contra o Lanús naquele jogo, que ele estava ganhando no finalzinho de forma espetacular, né? Com o Fernando Diniz, sendo o Fernando Diniz, tirando os zagueiros, todos os zagueiros do time, botando todo mundo e fazendo o resultado, mas aí no minuto final toma um gol que não sei de onde apareceu, coisa que acontece só com o futebol, né? E assim, um ano decepcionante. Ele precisa ganhar títulos em 2021. Assim, não tem outro caminho para o São Paulo. Eu acho que assim, o torcedor até vibra com liderança, com boas colocações, com bom futebol, mas assim, os títulos precisam vir na temporada 2021. São Paulo, de novo, estará disputando diversas competições, com possibilidades de títulos em todas elas. E assim, tem uma administração chegando prometendo fazer diferente tudo aquilo que fizeram errado nos últimos 10 anos. E olha que todo mundo viu. E o Cazares não estava tão longe das administrações ali do São Paulo. Ele conhece como foi feito. Ele sabe. E assim, há uma preocupação inicial em relação ao time de futebol e comissão técnica e tal, mas eu acho que há um outro lado que o São Paulo precisa recuperar, que é aquela coisa de ser diferente também na administração, na gestão. Ele foi vanguardista nesse aspecto aí. E ele perdeu. Ele foi ultrapassado por N times do futebol brasileiro. Ou seja, acho que a meta do Cazares principal deve ser essa. Porque eu acho que ele fazendo isso, resgatando essa questão de gestão no São Paulo Futebol Clube, os títulos virão. Vamp, o que a gente pode esperar do São Paulo nesse 2021? São Paulo que começou mal depois da pandemia também foi aquecendo as máquinas e no final liderando esse negócio todo com o peito estufado. Torcedor já conquistando alguns mais entusiasmados, cantando vitória, conquista de título antes da competição terminar. O que a gente espera desse São Paulo? Qual é a perspectiva que o torcedor pode ter? Que vote ser exemplo em gestões, muito mutuado. O professor São Paulo espera títulos também, gigante como o São Paulo. Pode passar tanto tempo sem ganhar nada. É mais isso. Organizamos, o clube está bonito, o monobí está lindo, o seu treinamento está bonito, mas se não ganhar títulos, a torcida está impaciente. O que ele tem que esperar? Entrou uma presidência nova, tudo, que o São Paulo retome os caminhos dos títulos e vai se organizando nos seus batidores. O São Paulo sempre foi exemplo de gestão, né? Agora, tem um detalhe, né, Vampi? Se o São Paulo não tivesse terminado o ano do jeito que terminou, hoje, muito provavelmente, a gente já estaria anunciando o nome do novo treinador. Foi o time que mais mandou o treinador embora. É, mas a coisa deu uma ajeitada nos últimos tempos e o Fernando Diniz está fortão, está fortão. A nova administração fala em trocar, chamou o coordenador técnico Muricy Ramalho, vai trocar aquele grupo de... o professor Raí vai ficar até o final de janeiro, final de fevereiro, não importa. Mas está chamando uma comissão de notáveis, aquela coisa toda, mas ninguém fala mais lá na direção, na presidência do São Paulo, da troca de um treinador, porque a coisa embalou, né? Esse momento final do São Paulo em 2020 deu uma reforçada na vida do Fernando Diniz. Hein, Van P? Lógico, o Diniz, eu lembro bem que o Lomba, goleiro do Inter, no jogo internacional em São Paulo, brasileiro, ele foi para a área no último lance, Moldo. E quase faz de cabeça. Se faz de cabeça aquele gol, não estava mais aí, lugando, já caiu o Monobi, caiu tudo. Aí o São Paulo, vem a ser eliminado do Campeonato Paulista, fica o Diniz, não fica, é eliminado da Libertadores, fica o Diniz, não fica, é eliminado da Sul-Americana, fica o Diniz, não fica. Agora não, está sólido, não tem a sombra do Rogério Senne mais. Também. Tinha isso, tinha a sombra, vai vir o Muricy, vai vir o Rogério, vai vir todo mundo, o Kaká, vai vir aquele, aquele, como é, é, parece um, como é o símbolo do São Paulo, é o, no Corinthians é um mosquiteiro, como é lá, o Papai Noel. É o São Paulo, é o Santos lá, vai vir o Santos de novo, todo mundo, agora não, agora o cara, está trabalhando tranquilo, né, e precisava de tranquilidade para trabalhar. E uma coisa que eu não falei do São Paulo, e eu falei quando, a gente lá no começo do programa, a gente destacou o Palmeiras, uma coisa boa, e aí foi diferente, não houve planejamento, mas foi por necessidade, porque o São Paulo não contratou ninguém, né, fez a troca lá do Luciano, pelo Everton, mas assim, por falta de dinheiro, com o Fernando Diniz, acho que contratou um jogador, viu, chegou um jogador, né, o Luciano, Luciano, o merdo dele, ele recuperou o Brenner, então, os meninos, também, mas, hoje você vê, Igor Gomes, titular absoluto, Gabriel Sara, Brenner, aí teve o menino lá, o Diego Costa, na zaga, que disputa, ali, perdeu na reta final, aí, posição, mas é um dos titulares, aí, da temporada, um jogador que foi importante, em muitos momentos, né, ou seja, é mais um time que também, se você olhar, uma coisa boa do São Paulo, em 2020, os meninos, também, fizeram muita diferença, e ajudaram demais, tem que subir, em 2020, com vitória, com derrota, São Paulo ganhou, São Paulo perdeu, São Paulo passou, São Paulo foi eliminado, mas os meninos, sem dúvida alguma, se destacaram também. Legal, a gente vai falar do Corinthians, claro, e do Santos também, mas é que alguém manda aqui, pulou, eu não li o nome da pessoa, mas manda uma frase, que foi dita, pelo Zinho, que foi destacado aqui, já, pelo Mauro, e antes do programa, para nós, ele estava, o José Manuel estava surpreso, com as, com a boa memória, do Mauro, Betting, será que é cascata, ou ele lembra de tudo isso mesmo? Tudo precisão, eu estava com o telefone na mão, ele falava a data, eu ia checar, porque eu queria pegá-lo, pegá-lo na mentira, entendeu? E não consegui, confesso, não, esse programa é de informação, como diz o Vampeta, eu testei, seis vezes, que memória, não, é, seis vezes, não, porque no dia tal, no dia tal, às 12h35, eu falei, é cascata, foi procurando, no Google lá, pumba, batia com a informação, Mauro, eu queria te cumprimentar, mais uma vez, publicamente, programa de informação, e de reconhecimento, muito obrigado, é um podcast lá da Corna, falando sobre as campanhas do Palmeiras e Libertadores, é um, meio que dever de ofício, eu saber um pouquinho, você sabe, sabe muito, então, mas o Zinho disse o seguinte, entre aspas, a palavra do Zinho, e eu li aqui, até marquei, que ele sentiu má vontade com o Neymar, no prêmio da FIFA, fecha aspas, o Vampeta, acho que vai concordar, o Mauro também, mas, a gente, se a gente parar para pensar, friamente, friamente, é, é o conjunto da obra, gente, é igual aquele, nós falamos no Valdívia aqui, que o Mauro, carregou, quando chegou no aeroporto, foi lá, e, Valdívia chegou, estava o Mauro Betten lá, Borja chegou, estava o Mauro Betten, mas, os caras batiam no Valdívia, com gosto, não era só uma falta, vamos fazer uma falta, para ele não fazer o gol, porque o cara é bom de bola, é mesmo, né, era bom, jogador importante na vida do Palmeiras, sem dúvida, mas os caras batiam no meio do peito, para cortar ali no meio, com gosto, no Neymar, era a mesma coisa, pelo jeito, então, no conjunto, ele só teve o voto, o Vampeta fez o levantamento, do Messi, Messi, que é parça, parça, Tite, Thiago Silva, capitão da Coreia do Norte, o Gustavo Gomes, Gustavo Gomes, capitão paraguas, da seleção da Coreia do Norte, não, a Coreia do Norte, parece até sacanagem, né, da seleção da Coreia do Norte, e eu não estou lembrando, acho que era um nove, só que votou, foi um nove, mas assim, seleções, ele ficou em nono, ele ficou em nono, mas ficou em nono, por causa dos votos dos internautas, dos internautas, né, jogou mais bola que um monte, ali, mas tudo bem, para mim, mas a turma do futebol, no conjunto da obra, não votou no Neymar, você concorda, Mauro, que houve má vontade? Sim, eu acho que até aqui na Jovem, por uma vez, eu falei que quando tem aquele cumprimento, quando tinha aquele cumprimento dos jogadores, sabe aquele passar em mão? É. Muitos jogadores, bobeados, estavam no cara, na tapa, cara, no cara, tapa na cara do Neymar, pá, 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 sabe aquela cena de filme, assim, a mente e meia, mas é o mesmo tempo interessante, um jogo que eu vi do Neymar, lá no campo, contra o Atlético Bilbao, que é uma rivalidade que ele tem, o tempo inteiro, jogador, básico, dando porrada no Neymar, e deu um show, acabou o jogo, todos foram lá, pedindo camisa, pimentado, ele é um cara que na bola rolando, tem a característica que ele irrita o adversário, tipo, não estou com a paranda, claro, como você falou, o Valdívio, mas a comparação é boa naquela coisa, tu não quer bater no Valdívio, e quer pegar o Neymar, e não só quer pegar o Neymar, estatisticamente, desde que ele foi para a Espanha, em agosto de 13, para jogar pelo Barcelona, ele é o jogador que mais sofre faltas do futebol mundial, por característica, porque o Messi, o Messi é impressionante até nisso, o Messi, o cara, o dedo não consegue, o Mano Neymar dá, só que dessas faltas, as que são marcadas estatisticamente, tem as faltas que ele cava, que ele inventa, que não foram, mas também, de tanto que ele cava, algumas faltas que são, o juiz do marca, então acho que não, quantas é por aí, foi o jogador mais marcado, ficou o marcado, só que aí que eu quero defender o Neymar, um pouquinho, até em cima daquilo que o Nilson mandou aqui, uma mensagem para nós, defendo o Neymar, que é o seguinte, o Neymar de 18 para cá, e com razão, e até com maturidade, ele não está dando mais aqueles coisas, ficou a imagem, que ele criou, mas ele não está dando mais os rolos lá, ele não é mais caicai, porque ele sabe, com inteligência e enorme potência, ele falou, não, vou ter que me segurar, pega aí, é só tentar pegar, desde a Copa na Rússia, o Neymar não é mais isso, continuou apanhando, apanhou, a entrada feia no final do ano do Thiago Mendes, mas assim, esse cara, o Caicari não é mais, entendi, o que você acha, Zé? De fato, tem sempre muita polêmica, envolvendo o nome do Neymar, eu acho que ele ficou marcado por muita coisa mesmo, eu acho que assim, os caras que jogam com ele, adoram ele, assim, claro, que teve lá o problema do Cavani, tipo assim, vestiário rachado no PSG, essa coisa toda, mas de forma geral, dentro do clube que ele joga, os jogadores gostam dele, mas os adversários, tem um pouco o pé atrás, na França, não foi um e nem outro jogo, em que o adversário caçou, em que os adversários ficaram irritados, não gostavam do comportamento, e marcou muito essa coisa do Caicai, marcou demais, que o cara chegava, ele rolar, até, eu acho que ele começou isso para se defender, porque ele era caçado demais, só que passou do ponto, né, aí, num comparativo com o Messi, por exemplo, o Messi, ele é visto de uma outra forma, os jogadores respeitam demais o Messi, né, o adversário, respeita demais o Messi, talvez pense duas vezes em bater, o Neymar, o cara já vai pensando em bater, é um pouco diferente, o cara tem medo de machucar o Messi, então, eu acho que nessa votação mesmo, eu acho que muitos votos, ele não recebe por causa disso, porque é uma certa, um pé atrás de muitos jogadores, ele não é bem visto, assim, por muita gente, né, aqui no Brasil, o Flávio, disse que tem muito brasileiro que não gosta, por inveja, coisa da coisa toda, eu acho que é meio dividido, tem muito brasileiro que gosta, e tem também um monte de brasileiro, e aí pode ser por inveja, eu não sei porquê, eu gosto da bola dele, que não gosta, um pessoal que eu não conheço, mas passa, para muita gente, eu sou nessa linha aí também, eu acho que ele joga demais, eu acho, e nessa eleição, é injustiça, assim, pela bola, ele ficar em nono, ele poderia ser top 3, Zé, a temporada para mim, o Cristiano Ronaldo e o Messi, não tinha que nem estar, não é o melhor, é a temporada, a temporada dos dois, não foi, a ausência do De Bruyne, o Neymar, o Neymar foi, Neymar e De Bruyne jogam muito mais que os dois, agora, por exemplo, até o treinador do Liverpool, falou, eu ganhei, ele achou que o Flick ia ganhar, que era o técnico do Barreiro de Munique, que era o mais justo, que foi o melhor treinador, aí o Klopp, foi escolhido o melhor, falou, eu? Eu não lembro agora, eu não fui o melhor, ou seja, tem essas coisas também na votação, eu não lembro agora, quem foi, se foi o, o Capelo, algum treinador europeu, quando o Inésia ganhou como terceiro, o Inésia ganhou como terceiro, ele falou, era Cristiano Ronaldo, o Messi e Inésia, ele falou assim, o Messi pode ser o melhor jogador do mundo, mas quem mais sabe jogar bola no mundo é o Inésia, e o Chave falou, você lembra o que ele falou, não lembro, acho que foi o Capelo, o treinador italiano, mas o, e o, e o Chave falava uma coisa, não é Inésia, mas aquela coisa, quem é melhor, o Chave, é Inésia e tal, o, 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 o Chave falou, eu nunca vou ser o melhor do mundo, mas eu sempre vou trabalhar, e provavelmente terei, ajudaria a fazer o melhor jogador do mundo, que ele tinha o Messi, e poderia continuar, se tivesse continuado com o Neymar. Naquela seleção do, de todos os tempos que saiu, eu tiraria o Chave e botaria o Inésia, ao lado do Matheus, bom, do Neymar, e o Chave ia para a segunda seleção, que era do Raikard. Bom, do Neymar, você já achou que ele poderia estar um pouquinho mais para cima, nessa classificação, né? É, mas você tem razão, no ponto que você colocou, é, realmente ele é mal visto, é muita gente, é eleição, cara, hein, hein, Mauro, é eleição. Ele seria, ele seria assim, não, ele tem um nível maior, ele seria no caso assim, que nem eu joguei com o Marcelinho Carioca, o Marcelinho, comigo, com a galera, quem convive com ele, é um cara da hora, mas quando a gente jogava contra, os caras queriam matar o Marcelinho, e não era só nos clássicos, não, onde a gente ia jogar, o Marcelinho era avisado, que todo mundo queria pegar ele. Bater com gosto, bater com gosto, bater com gosto. Marcelinho é justo, os caras faziam a questão, já que você lembrou do Marcelinho, que foi importantíssimo para o Corinthians, sem dúvida alguma, grande personagem do Corinthians, vamos falar do Corinthians, Vamp, Corinthians que em 2020, todo mundo sabe, os dramas todos que enfrentou, grande dívida, o time foi a pindaíba, teve eleição, enfim, tudo isso a gente já sabe, escapou de zona de rebaixamento, a gente já sabe também, e se sobrar em uma sul-americana, vai ser para soltar a Rojão, então, de qualquer maneira, falando do Corinthians, 2021, o que você acha que vai acontecer, nessa vida do Corinthians? Em termos de diretoria, continua as mesmas gestões, o mesmo lado, o mesmo lado, em termos de time, espero que, tem que fazer uma limpa, viu, folha de pagamento cara, uma das maiores do país, precisa de atacantes mais contundentes, que chegam para resolver, no meio campo atrás, eu acho que dá tranquilo, dali da parte defensiva, mas a parte ofensiva, homem de criações, deixa a desejar, né, e rezar para pelo menos, ver se, se chega na nossa fila americana, ou belisca alguma coisa, pela quantidade de vagas, que dá libertadores, para uma pré-libertadores, mas ali, nessa pré-libertadores, vai ter que estar brigando, com o Santos, tem Palmeiras, tem Grêmio, Atletico Mineiro, Atletico Mineiro, eu acho que termina em sexto, eu acho que, as demais equipes, ultrapassam o Atletico Mineiro, né, e vai ser muito difícil, para pegar uma pré-libertadores. E aí, Zé, esse Corinthians? Tem 920 milhões, para pagar de conta, eu acho que é o, o primordial aí, para começo de conversa, né, o novo presidente do Corinthians, do Ilho. Você sabe como é que é no futebol, devo, não nego, pago, quando puder. Então, mas ele precisa gerar recursos, então, assim, montar uma equipe competente de marketing, sei lá, de gente que, para buscar recursos, é o Corinthians, cara, se o Corinthians não tiver a capacidade, de fazer uma mobilização, né, e de faturar, de arrumar dinheiro, né, se o Flamengo pôde, né, o Corinthians também, se o Flamengo chegou a faturar um bi, num ano, né, o Corinthians deve 920, ou seja, será que ele não consegue também, ter um faturamento aí? Flamengo, quando, lá, na época do Bandeira, e com todos os defeitos da administração dele, quando assumiu, sei lá, faturava 200 e poucos milhões, quando ele saiu, faturava 680, quase 700 milhões, ou seja, a dívida estava em 800, quando ele saiu, estava abaixo de 400, 350, 400, ou caiu pela metade, ou seja, alguma coisa foi feita, e o Corinthians tem que ter capacidade para isso também, para faturar, para botar a casa em ordem, e outra coisa que eu acho que o Corinthians precisa fazer, é a gente está vendo aí, Palmeiras com a base voando, São Paulo, Cotia, produzindo, o Santos, a molecada, segura as pontas, e isso aí, não é de hoje, E dizem que o presidente lá agora, tem que reformular a base, que não está legal, não está gostando, mas a gente estivesse vendo, o Corinthians, apesar de Piton, Lucas Piton, o Carlos Augusto, que foi vendido, então, o menino, o Xavier, não são jogadores assim, impactantes, ou seja, o Corinthians precisa dar um jeito, de olhar melhor para essa base, e fazer o que os outros estão fazendo, produzir, até porque na complexidade financeira, e de dívidas do Corinthians, ele precisa produzir esse jogador de nível, para poder fazer dinheiro, vender o Pedrinho e tal, mas ele podia ter, sei lá, quatro, cinco desse nível aí, para fazer dinheiro, para pagar a dívida, então, acho que precisava olhar também, fazer um trabalho importante na base, uma das coisas que eu acho que deveria ser prioridade para o Corinthians em 2021. Corinthians, Mauro Betis, quero ouvi-lo, o Corinthians que todo mundo já acompanhou, o drama que foi esse ano, está vivo aí, escutou, tinha gente já fazendo promessa para não cair, para não cair, e ganhou de São Paulo, já foi uma refrescada boa, enfim, cair não vai, mas precisa melhorar em 2021, quero ouvi-lo. É, e tem como o próprio São Paulo e o Santos, a troca de comando, né, não, mas é o mesmo grupo político, sim, mas é uma troca de comando, né, outras cabeças, outras cabeças, pode ser até parecidas, algumas práticas parecidas, mas é a troca de comando, então começando pelo institucional que atrapalhou muito o Corinthians em 2020, até por ser ano eleitoral, e está aqui um frango partidário e favorável à democracia sempre, ao debate sempre, mas infelizmente às vezes as eleições nos clubes e no país mesmo, para um país, para uma nação, para tudo, uma cidade, para um estado, que é aquele, não, eleitoral, não, tem que fazer isso, não, depois da eleição, ah, aquilo tinha que fazer agora, não, então tem eleição, então assim, vai para, joga, você joga para a galera, você joga para ganhar voto, você chuta para frente, tem um monte de coisa, que infelizmente o processo é maravilhoso porque é democrático, ou maravilhoso não, é o que é a melhor coisa que pode ser feita, e o resultado não será legal, então no caso específico do Corinthians, independente da eleição do Duílio, assim, algumas coisas já se ajustavam, se encaminhavam para ajuste, o próprio name rights da arena, renegociação de dívida com a Caixa, questão do Debreche, então, possivelmente o cenário vai ser menos complicado, e uma coisa que é real, como o Corinthians sempre teve as dívidas quase que impagáveis de Itaquera, se tem um clube que sabe administrar sem ter dinheiro em Caixa do estádio, é o Corinthians, porque desde a inauguração do estádio, o Corinthians não tem o dinheiro, o dinheiro vai para o fundo para pagar as dívidas todas, então o Corinthians, de todos esses, nesse aspecto é que estava mais preparado para administrar a falta de Caixa, porque o Caixa já era falta de Caixa, já está acostumado, está seis anos acostumado, entrando no sétimo, então nesse aspecto, ok, agora dentro de campo aí, que claro que tem a ver com a grana, o Zé falou muito bem, o Corinthians, como o Flamengo, até para as maiores teçuras, quase todo mundo quer jogar no Corinthians, quer jogar no Flamengo, então é quase que obrigatório você ter uma base legal, e a base, por uma série de problemas, e também por méritos, como a gente já destacou aqui do próprio Palmeiras, historicamente do Santos e tal, a base do Corinthians não tem sido aquela base, né, e quando aparece e vende o Pedrinho, aquela negociação muito complexa do Pedrinho, ok, acabou rendendo menos frutos até dentro de campo, enfim, segue o jogo, não segue mais, se espera mais do Corinthians, como se esperava do 2020, eu acho que o 2021 vai ser menos sacrificante em várias coisas, dentro e fora de campo, mas ainda acho que não é aquele time, não é o time, não é o futebol, e não vai estar em nível de Corinthians essa equipe. Legal, e o Santos? Um salseiro a gestão do Santos, agora tem uma nova direção, a gente sabe, o Andrés Rueda é o presidente, mas foi um salseiro, a administração do Santos, não essa última, as anteriores, você junta o pacote aí, dívida grande, agora sem dinheiro no caixa, impeachment, enfim, salário atrasado, você pode colocar aí, tudo quanto é pepino, aconteceu com o Santos, e dentro de campo, o presidente do futebol, o professor Cuca, chegou, e deu uma ajeitada aí, e Soteudo fez sucesso, o Marinho, nós já destacamos aqui, enfim, os garotos, o Flávio brinca, com nomes compostos, Júlio, Júlio César, Joga mascarenhas, ou vários Leonardo, Leonardo Silva, Leonardo Andrade, Wagner Leonardo, Max Leonardo, surge o garoto lá, de 15 a 18 anos, joga, desaparece, ou então continua, mas o Santos, tem um tal de Caio Levan Jorge, é, Caio Jorge, que o Santos peitou, não emprestou, e fez muito bem para a seleção sub-20, torneio Granja Comari, também não dá, tirar o Caio Jorge, para ele jogar, o torneio Granja Comari, aí, o Santos fez bem, não deu, e tudo bem, mas, gente, esse Santos, o Vampeta lembrou outro dia, falou não sei o que, não sei o que lá, vice-campeão brasileiro, é atual, vice-campeão, não é, é isso aí, vamos falar do Santos, melhor campanha, agora está rolando muito isso, vice-campeão brasileiro, graças ao Jorge Sampaoli, Santos, fazendo essa campanha maravilhosa, e vai, estará dia 30, estou avisando aqui professor, dia 30, Maracanã, final da Libertadores, Santos e Palmeiras, então o Santos, estará na decisão, da Copa Libertadores da América, aí é para a checada, mas tudo bem, pode acontecer, pode acontecer, vocês argentinos, já podem começar, a sorte da hora, fecha a porta, o estudo com o Flávio Prado, está invadido aqui, jogando alfajores, então, e agora, esse ano, essa campanha, graças a, Cuca, professor Cuca, fazendo a diferença, porque assim, os desmandos, a desorganização, os problemas administrativos, é isso, são tão grandes, eles conseguiram, Zé, que o treinador, não pode ser só treinador, não, o futebol do Santos, conseguiu, se desligar, da confusa gestão, mas com o Sampaoli, e agora com o Cuca, porque com o português, com o Zizualdo, não deu, não deu, mas o Cuca conseguiu fazer isso, o Cuca já é acostumado com essa, assim, porque esses problemas administrativos, que essa várzea que rola de vez em quando, é no futebol brasileiro, ele já é escolado, né? Zé, dá tempo de uma brincadinha do Santos, do nosso, do nosso Vampeta, que sempre gostou do Santos, ele sempre falou, queria ver jogo do Santos, gostava do Santos, quem não jogou, de origem de criança, o fato de ter o maior da história, que é o Pelé, quem não gosta do Santos, todo mundo tem um carisma pelo Santos, isso é verdade, é igual a nossa Juve da Moca também, eu tenho também pelo Santos, gigante, eu tenho pelo Santos, todo mundo, o Pelé, o mal de todos, quem não gostar onde o Pelé estava, vai gostar de quem? Calma, se não houvesse o Palmeiras, eu seria o Santos, então qualquer coisa que se fale do Santos, se não houvesse o Palmeiras, eu não estaria aqui também, qualquer coisa que a gente possa falar do Santos, do Santos nesse ano que está começando, é o seguinte, olha, pode surpreender de novo, porque se olhar friamente, vai ficar aí, com esse time, não sei o que, o Santos, no começo de 2020, a gente achava que ele ia ser meio de tabela no brasileiro, e ele está só, eu achava que o Santos ia, não ia lutar para, reitero, eu achava que o brasileiro do Santos esse ano, seria a segunda página, não para lutar contra o rebaixamento, abaixo do décimo, décimo primeiro a décimo quarto, vai, eu acharia que seria, não, para mim, em nenhum momento, estaria lutando para não cair, mas estaria, para mim, o Santos era de décimo primeiro para décimo quarto esse ano. Mauro, eu quero dizer uma coisa para você, a reformulada capilar, ficou maravilhosa, muito obrigado, você sabe que, não é mais brigado, quero que você tenha saúde, seja muito feliz, nós também, precisamos, José Manuel, você também, muito obrigado, para todos nós, para você também, a gente espera que o ano seja ótimo, seja bom para todo mundo, com saúde para todo mundo, Zé, um abração para você, um abraço, bom ano, Vamp, para você, você sabe o que eu desejo, entra saindo, e eu estou voando, mas um beijo para os pequeninos do Jockey, também, trabalham maravilhosos, mandaram o boneco, seu Guimarães, seu Guimarães, um beijo, até estamos fazendo o livro do Zé Roberto, Zé, me atende aí, olha, o Vamp, você sabe, Vamp, eu desejo total felicidade para você, saúde, você continua brilhante, com bom humor, todo mundo gosta de você, e a gente fica muito feliz em tê-lo aqui, e um desejo pessoal, que aquele ninho volte a funcionar, porque até agora é só papo, há informações, há informações, que esse ninho está paradão, com a vacina saindo, e promete, viu, promete, promete, boa Vamp, é que eu nem me preocupado, o pessoal está preocupado com a vacina, eu já me preocupo também com a vacina, e, calma, para com isso, abração Vamp, tem que tomar remédio, senão não funciona, não, é dia primeiro, mas o RH sobe, atenção, está, está terminando, mais uma edição, do nosso esporte, é o primeiro dia do ano, tomara sejamos todos, muito felizes, continue ao lado da Jovem Pan, tem muita coisa bacana acontecendo, muita coisa bacana, que vai acontecer, em 2021, um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, e aí, e aí, e aí, E aí, e aí, Obrigado.